Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de resenha de um produto que eu estou usando tanto em mim quanto nas minhas clientes e estou amando que é a Ray Ray Glace Rena que eu recebi da loja Bibelô, que foi onde eu conheci esse produto maravilhoso e trouxe aqui pra vocês pra dividir esse produto que é incrível Essa Rena, ela é realmente Rena, é um produto importado e desde que eu comecei a utilizar nas minhas clientes eu não abro mais mão Ela é uma Rena que fica com acabamento mais natural ou mais marcado de acordo que você quiser deixar agindo na sua sobrancelha porém ela tem uma gama de cores enormes desde loiras, ruivas, morenas e negras então ela tem uma gama de produtos muito grandes pra poder atender pra qualquer tipo de pessoa Ela vem nesse pacotinho econômico, que vem esse fixador mais 5 cápsulas e dentro da cápsula vem o pozinho da Rena Na própria embalagem tá dizendo que rende até 5 aplicações mas eu acho que rende até 5 aplicações cada cápsula, tá? Não quer dizer que cada cápsula seja uma aplicação porque senão fica muito produto É só um pouquinho do pó de 3 a 4 gotinhas do fixador Vou mostrar pra vocês então como que eu faço a aplicação Eu gosto sempre de ter em mãos um potinho de vidro, um doping o cotonete pra remover qualquer tipo de resíduo o fixador, a Rena e também um pincelzinho pra fazer a aplicação Pra pessoas mais clarinhas, assim como eu, eu deixo agindo cerca de 10 minutos Pessoas morenas, que gostam do acabamento mais natural, cerca de 15 minutos Pra pele morena mais escura até negra, entre 20 a 25 minutos Então se você é clarinha assim como eu, deixo agindo apenas por 10 minutos Pessoas morenas, 15 minutos Morenas a negras, de 15 a 20 minutos, tá? Varia muito de pessoa pra pessoa e também de acabamento Eu estou utilizando a Rena e como vocês podem ver, ela fica com um aspecto bem natural e hoje faz 5 dias que eu fiz a aplicação O legal dessa Rena é que ela vai saindo aos poucos Ela não pega e simplesmente fica marcada nos 3 primeiros dias no quarto dia some tudo, não Ela vai saindo, vai ficando clarinha até ficar novamente a cor da sobrancelha Então ela fica muito natural Outra coisa Essa Rena também pigmenta tanto na pele quanto no pelo E como vocês podem ver, faz 5 dias e ela tá bem pigmentadinha aqui no meu pelo Mas a Rena na minha pele durou cerca de 3 dias intactas E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um produto muito bom. Se você quiser encontrar esse produto na loja Bibelô, vai estar aqui no box de mais informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até a próxima. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal, tá?